Salve pessoal do canal São José Filho, tudo bom com vocês? Realmente tem um bebê aqui do meu lado, comentar um pouco sobre Daniel Ricciardo, o Daniel Ricciardo anunciou que a McLaren, um anúncio mútuo, que eu não continuei aqui para 2023, eu acho que foi a coisa mais lógica, mas inteligente que a McLaren fez, porque o Daniel Ricciardo hoje tem 33 anos, vejo muitas pessoas colocando o Ricciardo no status de piloto, que ele nunca chegou, eu acho que o Ricciardo sempre foi extremamente talentoso, sempre foi um piloto com muito talento, mas que nunca progrediu esse talento de uma forma significativa, o Ricciardo já venceu o Vettel, um tetra campeão em 2015, no mesmo carro, na mesma equipe, mas em 2016 ele perdeu para o Daniel Kivit, um piloto que nós consideramos um piloto de médio, para ruim talvez, para o nível Fórmula 1, em 2017 ele venceu o Max Verstappen, mas em 2018 ele perdeu para o Verstappen, embarcou num projeto da Renault, onde ele era o líder, e ele basicamente não conseguiu entregar grandes coisas, no segundo ano ele até conseguiu pódios, mas quando o projeto estava andando, ele partiu para o Baclaren e deixou a Renault, que virou a Alpine, na mão. 2021 foi só uma temporada de médio para ruim, teve a vitória em Monza, que foi o ponto alto, onde ele venceu, o ciclo ficou bem, fez uma boa largada, mereceu aquela vitória de fato, mas no decorrer da temporada ele ficou bem atrás do Norris. 2022 nós esperamos o Ricardo melhor, teve toda aquela questão no início da temporada, que ele não participou dos primeiros treinos por questão de Covid, mas nós já estamos na 14ª etapa, vamos para a 14ª etapa, e o Ricardo não entregou nada de interessante para o McLaren, não somou nem 30% dos pontos que o Norris tem, ou seja, o desempenho que ele pode entregar tendo um carro que é 4ª e 5ª força, é muito abaixo, ele está ali brigando em questão de pontuação com o Mick Schumacher, com o Vettel, que tem carros muito piores. Então assim, hoje eu brinquei até em algumas lives, o Ricardo talvez seja o talento mais desperdiçado da história da Fórmula 1, muito talentoso, mas que sempre correu dos desafios, nunca bateu de frente com os concorrentes, nunca se colocou a cara para bater, e hoje é muito mais lembrado por ser um brincalhão, um palhaço, do que um grande piloto de Fórmula 1. São 8 vitórias, mas ficam muito pequenas para o talento que Daniel Ricardo desperdiçou dentro da Fórmula 1. Mas essa é apenas a minha opinião sobre o Daniel Ricardo, se você tem uma opinião diferente, faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal, comente e coloque a sua opinião. Então é isso aí meus amigos, um abraço, e eu te vejo em breve aqui no canal Somos Afino.